E, cara, pra começar a fazer live, do nada, no celular mesmo, do zero, na humildade. Na humildade zona, Moto G4. Moto G4. Na época, Moto G4, cansadinho mesmo. E eu tava... Assim, comecei a fazer vídeo. Ah, vou fazer um vídeo aqui, porque na época eu era o único que pegava mestre no Free Fire e na minha cidade. Ninguém nunca pegou, eu era o único. Eu sempre fui competitivo, assim, em questão de... Hoje não mais, mas eu sou muito competitivo e, porra, eu falava... Eu vou jogar esse jogo, mas eu quero jogar, eu quero ser o melhor. Então, eu vou ser o melhor. E ninguém, quando começou, eu não tinha ranqueado na época. E aí, começou as ranqueadas. Eu fui, peguei mestre na primeira temporada. Trinta dias pra pegar mestre. Segunda temporada, dois dias, peguei mestre. Que isso? Dois dias, peguei top global. Na época, não tinha negócio de quitar. Não tinha muito de quitar, né? Quem joga sabe. E na época não tinha isso, então eu não quitava. Eu peguei top global, peguei mestre. Eu fiquei ali, 20, top global, em 20 ali. E aí, porra, todo mundo queria saber como eu fazia. Aí eu falei, ah, vou fazer um videozinho pra minha cidade. Era bem camperano mesmo, ali, escondido. Eu jogava bem escondido, mas sempre com a noção de jogo, né? Mas jogando escondido ali. Só peitão. É? Só peitão. Só no braço, no pé. Na época não tinha capa ainda. Não tinha, nem nem regulador tinha capa. Não existia capa. E aí, eu fiz isso aí, fiz esse vídeo e postei, beleza? Aí, peguei top global. Nessa época, já quitando, né? Que na época todo mundo quitava, tava pegando top global. Aí eu fui postar uns videozinhos. Comecei a postar um video, outro outro. Aí foi quando eu conheci o Rodrigo. O Elgato. O Rodrigo Elgato. Aham. O Rodrigo, na época, tinha 39 mil inscritos na época. Ele não tinha hype quase nenhum. Mas foi boa. Vou colar, porque na época ele não jogava nada. O Rodrigo jogava nada na época. Porque ele, tipo, colava com quem sabia jogar pelo Pega Mestre. Porque a época o hype era Pega Mestre. E aí, colou comigo. Aí a gente foi. Ele me deu uma divulgada. Eu tinha 300 inscritos. Fui pra mil. Nesses mil eu postei um video. Porque na época o Crush era muito hypado na época. Aí a gente caiu na sala dele. Aí eu postei esse video. A gente deu boia na partida. Top global. Eu postei o video. Esse video, com 3 dias, ele tava com 400 views. Com 3 dias ele pegou 2 mil. Aí foi subindo. Do nada. Tipo assim, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Meu inscritos subiu. Eu peguei 15 mil e falei, ah, não vou parar não. E aí, o que foi? 15 mil inscritos ou views? 15 mil inscritos. E o video, tipo, 80 mil. Surreal. Entendeu?